Fala aí pessoal, beleza? É novo aqui, eu me chamo Jorge, eu falo aqui de Paissandu, noroeste aqui do Paraná. Espero que vocês estejam bem, mais um dia, estamos aqui no canal. Hoje, mais uma vez, não teve outro vídeo, porque eu ainda estou sentindo alguns pequenos incômodos na região aqui da cabeça. Eu acho que deve ser por causa de um... lembrei agora que eu tinha um cisto aqui, eu fiz uma operação anos atrás e o médico falou que ele poderia voltar. Então, o incômodo pode ser por causa disso aqui. Se você caiu aqui de paraquedas e acha que esse aqui é mais um canal daqueles que irão difamar, falar mal, torcer contra o Guto, você está enganado. Aqui é um canal onde nós gostamos do Guto, então, geralmente, os comentários são em prol ao vídeo e até questões que levantamos aqui, a gente sempre já deixa a nossa posição muito bem clara, beleza? Pois bem, pessoal, ontem à noite aí, o Guto lançou o vídeo bem tarde, né? Para mim é tarde, eu tenho o costume de dormir cedo. Não sei se você também tem esse costume de dormir cedo. O Guto lançou o vídeo tarde, então, ontem eu não assisti. Eu fui assistir hoje de manhã, antes de ir para o meu trabalho, tá? Então, esse vídeo aqui está sendo gravado já no intervalo do trabalho. Por isso que você sempre viu com essa camisa azul, porque é muito corrido e eu não tenho outro tempo, tá bom? E ontem foi um conteúdo rotineiro de coisas que acontecem na rotina do sítio. Eu sempre defendo aqui, o pessoal pega aí no pé aqui, é maçante, repetitivo, mas é porque é uma rotina de um lugar fixo, né, pessoal? É igual a sua casa. Todo dia se limpa a sua casa, não é a mesma coisa? Todo dia lava a louça, não é a mesma coisa? Todo dia faz uma comida? Pode mudar a comida, mas é a mesma coisa, tá? Então, isso aí totalmente faz parte. E eu estou aqui com alguns comentários, tá? Mas antes aí, deixa eu entrar no negócio aqui que alguns inscritos aí perguntaram. Último vídeo, né? Porque você colocou a foto aí do Léo Dias. Pessoal, a maneira de descontrair, tá? Eu vou estar sempre fazendo isso, porque na última live o Guto falou de canais que usavam a foto dele na capa, o meu se inclui nisso, e às vezes poderia soar ali pelo título que é o canal do Guto ou soar situações pelo tema do título, né? Situações que devem estar acontecendo na vida dele lá. Ele se incomodou, tá, pessoal? E aí, eu peguei isso pra mim e mudei aí o estilo das capas. Então, por isso que você não vê mais o Guto nas capas. Ah, Jorge, mas o outro lá continua colocando. Aí, é uma questão de consciência dele, né, pessoal? Eu prefiro não colocar mais as capas, né? No entanto, eu continuo falando do canal, reagindo a comentários, só que eu parei de usar a foto dele na capa, pra quando a pessoa bater o olho, já saber que não é o canal do Guto. Então, ela vai entrar realmente se ela tiver curiosidade. Enfim, tá? E aí, eu coloquei o Léo Dias e hoje aí, eu não sei quem é o personagem que eu vou colocar, que eu já coloquei, né? Vai ter um outro personagem aí na capa do vídeo, mas só uma resenha, tá, pessoal? Só uma maneira descontraída aí, tá? Dá nada. Vamos lá. Então, hoje eu quero reagir a alguns comentários aí, construtivos, né? Comentários que, de fato, agrega ou chamando a atenção de uma maneira mais positiva, tá bom? Chega, né? Um pouco de comentários muito polêmicos, porque eu mostrei alguns comentários polêmicos aí, deu pano pra manga, né? Então, hoje eu vou mais light aí, tá? Eles vão estar aparecendo aqui, né? Porque são tirados do próprio canal do Guto, não é invenção da minha cabeça, e a gente vai estar lendo aqui e comentando, né? Sobre, tá? O primeiro comentário, e isso é muito importante, tá, pessoal? Você acha que não, mas é uma moça vai colocar assim, é, Guto, por que não usa o boné com esse, com esse sol? E no comentário abaixo, outra vai colocar assim, meu Deus, pra que tanta galinha? Vai montar um carro do ovo? Aventuras de Guto no carro do ovo, passando na sua rua. É, vamos primeiro, primeiro comentário, pessoal, usar boné no sol faz todo sentido, tá? Eu acho que também, boa parte das dores que eu sinto na cabeça, é, pô, não estar usando boné, e eu faço meu percurso de um supermercado para o outro de bicicleta, e aqui faz, tá muito quente, e o sol aqui ele é bem violento, então pode ser também que isso tenha contribuído, né? Minha esposa falou também que pode ser pressão alta, é, eu tenho andado muito ansioso aí, então pode ser isso aí também. Então me ajuda a relaxar, se inscreve no canal aí, dá um joinha, e comenta aí, quer que nem que seja bonjour, buenas noches, tá bom? É, então, bom, né, realmente é importante, espero que o Guto acate isso, porque faz bem, né, pra, pra nossa saúde, né, pessoal? É, sobre o carro ali, do comentário da outra moça, descontraído? Sim, eu ia falar essa piada, mas ela já falou aqui no comentário, né? É o carro do ovo, né, passando na sua porta, né? É, realmente, essa questão de mexer com ovos, dá um bom retorno financeiro, eu vi até outras pessoas comentando aqui sobre isso, dá um bom retorno, né, você vê a velocidade que as galinhas colocam ovos, né, eu nunca tive essa experiência de trabalhar com ovos, mas deve ser bem legal, né, e dá um bom, um bom retorno aí financeiro, né, seria uma boa aí pra o Guto terceirizar esse trabalho, não precisa nem ir lá vender, né, como a seguidora falou aqui brincando, ele pode terceirizar, passar pra outras pessoas, emprega um pai de família que esteja precisando, fazer essa venda externa, né, e o Guto tem o lucro dele e ainda emprega mais um pai de família, né, ia ser bem, bem interessante isso aí, o que você acha, né, seria uma boa? Eu acho que sim, é, tem mais um aqui, ah, aqui é sensacional, colocaram assim, Guto, amo vocês e adoro o Zete, ele é solteiro? Sou gaúcha, apaixonado do Zete, ó o Zete, hein, ó o Zete, meu irmão, é o Zete que tá na parada, hein, ó aí o cara charmoso, mas a seguidora acho que não deve ter comentado nem na maldade, realmente, deve ser uma dúvida dela mesmo, se eu não engano, o Zete é casado, né, se eu não tô equivocado, acho que o Zete é casado, tem família e tudo, que ultimamente tá dando uns bug, uns lápis de memória, e eu tenho esquecido algumas coisas, mas, se eu não tô equivocado, o Zete é casado, né, o Zete é abalando os corações, hein, se não fosse casado, dá até pra fazer aí, né, um vai dar namoro aí, né, umas pretendentes aí pra conquistar o coração do Zete, né, se inscrever e participar lá no Guto de uma, de uma seletiva, cara, os comentários, é sensacional, e eu leio bastante os comentários, tá, pessoal, eu tenho um vício, você tem esse vício, de ler comentário, eu leio comentário em tudo, alguém postou luto, vou ler nos comentários até achar quem é que morreu e por que morreu, você também é assim, tem essas, essas paradas de ler comentário, pois bem, eu tenho, um outro rapaz, eu comento assim, rapaz, não mexa com produtos químicos em cima do tanque de peixes, pode perder todos os peixes, cuidada, bem que você lembrou na hora, sim, dando um conselho, né, já disse aqui em outros vídeos que o Guto é meio estabanadão, né, mas muito inteligente, mas ele dá umas estabanadas, sim, ele já percebeu que poderia cair no tanque de peixe, puxou, né, a lata, mas é um conselho aí bem construtivo, né, tá, evitar fazer manipulação de produtos químicos perto de um tanque, aonde tá cheio de peixinhos, né, pode causar danos aí, né, e até prejuízos para o próprio sítio, então, muito pertinente comentário desse seguidor aqui. Continuando, essa aqui eu conheço, essa aqui eu conheço, eu não vou citar seu nome, né, porque eu não estou citar o nome de ninguém, mas se ela ver o vídeo, ela vai comentar, porque ela sempre comenta em todos aqui. Sim, o produto natural, o produto feito ali em casa, como a gente fala, ele sempre vai ser mais superior que o do mercado, né, até porque o do mercado, se estou falando bobeira aí, alguém que mexe com alimentos, me corrija, já vai química, né, vai muita química, então, logicamente, o de feito, de maneira artesanal, né, eu prefiro comprar o queijo do produtor ali direto, do que comprar o queijo daquele embalado do supermercado, né, não sei se eu estou falando bobeira aqui, o pessoal que é mais entendido aí pode me corrigir. O outro cara faz um comentário muito bom, inclusive foi o único aqui que eu vi que o Guto deu o coraçãozinho, ou a Lauren, né, porque ela também mexe no comentário, ela mexe ali para estar respondendo, né, também. Guto e Lauren, gostaria de te lembrar que se pretende vender produtos alimentícios manipulados por vocês, vão precisar de vários alvarás e licenças sanitárias. E aqui no PR, deve ser aqui no Paraná, né, deve ser do meu estado, tem ainda uma autorização chamada CIF, inclusive não vão aceitar que vocês produzam na mesma cozinha em que faz almoço, terá que ser um local apropriado, azulejado e tudo muito demorado. Então seria uma boa já ir providenciando a liberação. E eu acredito que o Guto já deve estar providenciando isso, porque ele foca muito nessa questão do queijo. Então, até o Guto deu um coraçãozinho aqui, eu acho que eles já devem estar mexendo isso aí, mas são comentários construtivos, né, realmente, e até porque como o Guto é público, o pessoal pode denunciar, né, como já denunciaram a questão da Maritaca, como ouviu um comentário também sobre o negócio do Poço, que tinha que ter uma licença, não sei o que lá, o cara foi e comentou lá a lei embaixo assim, ó, daquela publicação do Poço, lembra? A última que mostrou o Poço. Então, pessoal, é muito maldoso, né, o Guto tem que ficar ligeiro aí e já tapar todas as brechas, pra quando os caras chegarem, ele já tá voltando, né, como a gente fala numa gíria bem popular aí. Continua aqui. Bom dia, Guto, porque senão faz uma bancada do lado de fora, aí pede o portão, e coloca queijo minas e ovos pra vender, ou vender no açougue da sua irmã. Lógico, a permissão dela até ficar pronta. Depois que o queijo passar por todos esses processos que o comentário aqui acima citou, seria uma boa mesmo, por quê? Porque o pessoal pode querer prejudicar, né, pode querer pegar o Guto pra doido aí. Mas depois que tiver tudo no esquema, seria uma boa mesmo, até colocar nos próprios mercados lá dos parentes dele, que ele tem mais parentes, que tem mercado, ele poderia ser um fornecedor pra esses parentes aí. O Guto poderia ganhar bem mais fornecendo, né, atacado, né, do que na questão do varejo. Logicamente, no varejo também ele poderia tá ganhando dinheirinho, mas ele poderia tá fornecendo em altas demandas os produtos, né, pra outras pessoas estarem comercializando. E por fim aqui, eu vou ler um comentário aqui de um membro, né, membro é aquela pessoa que paga um X pra ser membro do canal, ter algumas regalias assim, digamos, né, do canal, mas é um valor pequeno, tá? Por que você não faz um canal de membro aqui? Eu, meu, eu não sou nenhum, eu não tô no like do Guto, né, quem sou eu pede os caras. Eu só sou um cara que fica sentado em casa, reagindo a comentários, que tem que trabalhar, e trabalha muito, senão não come. Mas é bacana, pro cara que tem muito seguidor. Colocou assim, Guto, ficou incrível a abertura do vídeo, continue. E aqui eu vou, é o último comentário. Inspiração de quem? Israel, né, pessoal? Lembra do, 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 da família Sem Destino? O cara fazia umas aberturas muito top, de certo que passou ali uma visão pra o Guto. É, você percebe que agrega muito ao vídeo, as pessoas percebem isso, né, não vão deixar de assistir os vídeos do Guto, porque não tem uma abertura legal, entre aspas. Mas agrega, né, e o Guto tá com a mente aberta, tá pegando as coisas aí que agrega, e tá trazendo pra, pra o seu canal. Eu disse ontem, ele é muito esperto, né, num bom sentido, tá, pessoal? É muito ligeiro. Então ele trouxe coisas que de fato agregam pro canal dele, de alguma maneira, e tá aplicando. Então, é isso, meu povo. Então esse aí foi mais um vídeo, reagindo aí a comentários mais tranquilos, e eu vou começar a trazer outros comentários também mais construtivos. Às vezes é bom reagir a um comentário de crítica assim, que a gente rebate aqui, né, mas às vezes também trazer comentários positivos, né, que são, graças a Deus, são a maioria lá no canal do Guto, e também, graças a Deus, são a maioria dos comentários aqui. O comentário que ataca a gente, assim, de ofender diretamente, eu não dou atenção, mas os comentários positivos são a maioria. Então, meu povo, eu tô encerrando mais um vídeo. Tô com a cara um pouco abatida, né, pessoal? É um incômodo, tá? Mas eu acho que é por causa do caroço aqui mesmo, entendeu? Eu acho que é por causa do caroço. Eu passei a mão aqui, eu vi que ele tá bem... tá bem agudo, né? Ele falou que poderia voltar mesmo, tá? Então, por isso que eu não vou operar de novo. É um bom de medo de operar. Dá mais cabeça. Eu operei uma vez pra nunca mais. Os caras deu anestesia, foi aqui, ó. Nem fechei o olho, o melado descendo aqui na cara, e o pessoal tirando o cisto. Vira não, não quero mais não. Muito obrigado por ter vindo até aqui. Sim, amanhã, se o bom Deus permitir, eu estarei viajando, né? Amanhã à noite, estarei viajando. Então, terá conteúdo normal amanhã. E eu vou tentar soltar um conteúdo normal, né, reagindo a comentários, ou, né, no sábado. Por quê? Porque aí, no domingo, vai ter o conteúdo desse lugar que eu estarei indo, tá bom? Então, é... Vou tá publicando aqui, no canal mesmo. Sou conhecedor, que vai dar muito menos visualizações, mas é uma maneira de eu guardar também como lembrança. Prefiro guardar no canal do YouTube do que ficar guardando em celular ou no arquivo do Google. Que aqui no YouTube eu não vou perder, né? Então, prefiro guardar aqui. Mas pra quem quiser assistir, eu acho que vai ser algo aí bem bacana. Fechou, meu povo? Então é isso. Uma ótima quinta-feira pra vocês aí. Deus abençoe a todos. Muito progresso. Vamos trabalhar. Que a gente ainda não tá estourado, né? Não estamos igual o Guto, né? O pai tá estourado lá. Nós não. Nós estamos na rapinha do suco. Mas é isso. Vamos pra cima. Que a vitória é nossa. Falou. Até mais.